e aí é e aí 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 é já patrão junto agora nessa saída eu já vou começar a corrigir o cheira cheira dele eu já vou começar a corrigir o cheira dele eu já vou começar eu já vou começar a corrigir o cheira dele eu já vou começar eu já vou começar eu já vou começar eu já vou começar já vou começar já vou começar junto já vou começar obrigado junto 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 e aí 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 e aqui tá livre viu aqui para ele não pular e você obrigado junto junto Aqui o color já tá trabalhando, tá? Junto Agora eu não usei Vou deixar a mão assim um pouco pra você ver Exato Exato Junto Junto Aqui eu parei porque o barulho deixa ele um pouco assustado Pega outro Vem Junto Senta Deita Junto Aqui é isso Muito bom, cachorro Como é que? Junto Muito bem, cachorro Sem Junto 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 Senta Junto Obrigado 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 Junto Não 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 usei Provavelmente quando a gente estiver entrando no parque É que eu vou usar Junto 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 Som Plata smartest Minto Tivinha Ó, o beck Você não quer a bola Boa, garota Tá lá Aí tá sujo, vem cá Mal beck Junto Ó, não usei Junto É Junto Isso Aqui, patrão, eu não vou usar ainda Aqui tá com muita distração Tá vendo como ele tá focado lá nas crianças Na bola Eu vou ter que usar muita punição Então ele vai ficar Meio Vai ficar meio desanimado Com essa parada do estímulo eletrônico E não é pra isso É pra ele entender a fuga do comportamento Só que se ele não está focado Pra eu trazer ele pra mim É ruim, tá Então eu vou manter aqui Por enquanto No mecânico E uma caminhada Tranquila, tá É isso que eu quero dele hoje Vou usar de vez em quando Só pra dar uma sinalizada Ó, bem ali Naquela barraca ali Que eu comi Isso é louco Fiquei passando lá Mas ó Aqui eu tô achando a caminhada Bem tranquila Malbec Agora eu vou usar um pouquinho De eletrônico Se ele distanciar muito Mas por mim Se fosse meu cachorro A hora que a gente fez O término da corrida Eu já teria voltado pra casa E a aula já teria acabado Porque de verdade Até ali tava muito bom Não tem por que esticar mais No treino A gente busca sempre o acerto Quando chega perto do erro A gente já começa a parar Malbec Vem Vem Ó Agora eu usei o eletrônico Pode ver A gente já viu Que ele não viu Olha Ó A gente Kirby Nós sempreک sabemos Temos que as tra объecedas Ai 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 Você vai dizer que é tudo o meu? Você viu? Você viu? Tem que ir pular da minha bola Ah! Ah! Eu vou tirar a porta Rápido 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 Tô indo pra'reiro Vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL A guia está destravada Ali perto da quadra ele fica mais focado nas pessoas Não falei nada, deixei ele ir Coloquei o estímulo Quando ele veio que ele chegou perto Eu tirei É pra isso que serve o colar eletrônico Tá baixinho Tá no 20 Mas pra ele é uma Intensidade que faz sentido Junto Junto Isso E eu não preciso ficar enforcando ele Tudo bem? Só toma cuidado pra ele não sujar a sua calça branca Malbec Sem pular Ele quer mexer com a bola Pode falar com ele que ele é bonzinho É que ele pula É que ele quer brincar Ele quer a bola É, ele quer a bola Ele quer a bola Ei, bonitão Ei Olha que linda coisa Malbec, olha o malbec Olha lá Olha lá Ai, que bonitinha Olha lá de feira Que grossinha Olha o pau perigoso aí Segura o perigoso Que coisa linda Tchau, bom passeio Vem, Malbec Ah, seu Nanico Perigoso Vem aqui, perigoso Vem aqui falar comigo Vem aqui falar comigo Vem aqui falar comigo É É um nenenzinho ainda? É um nenenzinho É por isso que ele é o mesmo Ah, tô vendo E você? Você gostou dele? Você gostou dele, Rana? É, ele tá de olho na bola Ô, nenenzinho Você dorme? Ô Não é pra pegar a bola Vem aqui, seu pequeno Tá, esse aqui é grande E é filhote também Aí fica agitado Não, não dá não que ele fura Olha mais um agitado aí Tchau, gente Obrigado Vem, Malbec Ô Ó, chega Junto Chega Ó, patrão Na hora que ele começar A perder a linha Levanta o enforcador Ele vai puxar um pouco Ele vai dar essa engasgada Mas ele já para Tá E não vai dar essa agitada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que mais uns dois ou três passeios desse Ele já vai começar a entender melhor o estímulo Já vai começar a comer também Porque ele já vai entender o bloqueio por causa da bola Deixa eu aproveitar e ver com a Raquel o negócio do colar eletrônico E aí Ra, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Ra, você conseguiu ver as configurações do colar? Tá funcionando? Você conseguiu carregar ele? Ra, você conseguiu carregar ele? Olha, de verdade eu nunca usei Mas pelo preço parcelado em 12 vezes deve ser o melhor 2,222 Patrão, tô gravando aqui no celular pra você Depois você vai acompanhar aqui pela GoPro Mas cara, eu achei muito, muito, muito bom esse passeio Teve algumas agitações por causa da bola Na hora que nós entramos no parque Mas é bem comum, ele gosta muito da bola, né? E como ele ainda está em fase de modelagem Não dá pra eu ficar punindo ele em excesso Tanto que eu fiz poucas correções Eu corri um pouquinho com ele E ele foi Muito bem A guia foi livre quase o caminho inteiro Junto Muito bom, garoto Junto Muito bom, meu beck Achei bem tranquilo Um passeio bem melhor E eu sei que com você ele ainda dá um pouco de trabalho Mas Ele precisa aprender isso Depois que ele guarda isso Obrigado Depois que ele aprende isso Que ele guarda essa rotina É que ele vai começar a replicar com você A correção Tudo Mas a correção na guia já funciona, tá? Dê um toquinho na guia, ó Ó Tá bem leve, tá vendo? Tirando o momento que ele tá focado em outras coisas Que vai precisar Segurar um pouquinho mais firme Mas Tá bem tranquilo Eu praticamente não andei segurando o guia dele hoje Só em alguns pedaços Que eu fico com medo da rua Barulho Coisa do tipo Que eu seguro aqui Porque como tá destravado Ele vai embora, né? Agora aqui pra atravessar, por exemplo Ó Obrigado E já era Solto a guia E vamos que vamos Junto Muito bom Ah, aqueles pássaros de novo Tem um monte aqui Obrigado Pra guardar o colar Ó Olha o que eu tenho Junto Sempre Sempre Muito bom Junto Sempre Tá Deita Muito bem garoto Tá ótimo Eu não vou esticar Eu não vou esticar mais do que isso Porque de verdade Não tem necessidade Quando o tempo fica muito longo E ele começa a se cansar Ele começa a errar E eu vou começar a brigar com ele A ideia é Quanto melhor for o passeio Mais Esse passeio faz sentido pra ele Se eu coloco ele pra passear E acontece situação que pra ele é ruim Desconfortável Ele tende a não querer sair Tá Então Por hoje Já teve emoção demais Foi ótimo Vamos por aqui Mano Aquele negócio Quando entra no prédio Ele mordeu o pé Nunca mais Ele fez comigo Vamos ver hoje Vamos ver Boa tarde, pode voltar. Obrigado. 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 Não quer morder, não. Obrigado. 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 Boa tarde. Estou olhando para o carro, quase que eu tropecei. Quer dizer, quase não, eu tropecei, quase caí, né? Sou, homem. Sou, homem. Será que? É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL